Os elementos da natureza podem ser a esperança para um novo medicamento no combate ao Covid-19. Os cientistas aqui do estado estão realizando uma parte importante nesse processo. Nós temos venenos de serpentes, venenos de vespas, animais marinhos e outras diferentes fontes que a natureza já aprendeu a utilizar e a produzir esses compostos e a gente está utilizando esse conhecimento. O laboratório da universidade está todo focado nisso. Por aqui essa pesquisa não é novidade. Eles já trabalhavam com esses elementos há alguns anos e com base nesses estudos entenderam que a fórmula pode ser eficiente também no combate ao vírus. A nível tridimensional a gente consegue estudar esses compostos e ver o que eu posso mudar para ter uma maior efetividade contra uma bactéria, contra um vírus. O que eu posso mudar para eu ter um menor efeito colateral contra o organismo humano. Então, é nesse ponto que a gente busca a otimização do que a natureza oferece do ponto de vista computacional. Então, é assim que esses algoritmos vão funcionar para gerar os nossos futuros candidatos à farmacô. Só que na universidade, cerca de 100 pessoas estão envolvidas na pesquisa. Mas o projeto é muito maior. Envolve 22 países. Os cientistas não sabem ao certo quando teremos um resultado sólido e assertivo. Mas uma coisa é certa. Esse estudo fará muita diferença para esse momento que o mundo enfrenta. As pesquisas estão centralizadas nos Estados Unidos. Então, cada país realiza uma fase dos estudos e encaminha para o laboratório que fica na Pensilvânia. A gente cria os compostos, os americanos testam contra o coronavírus, os portugueses fazem a análise de microscopia, os chineses fazem a parte de resposta imune e assim a gente consegue construir um resultado um pouco mais forte e mais promissor. Todas essas amostras que a gente está enviando para outras universidades, fazendo essa colaboração a nível internacional e nacional, são compostos que a gente já tem estudos prévios. Alunos de graduação, mestrado, doutorado e outros pesquisadores já observaram que nós não temos efeitos colaterais exacerbados contra as células de mamíferos, linhagens de células humanas. E, consequentemente, a gente pode ter uma nova geração de antivirais que não causem um efeito colateral tão exacerbado no nosso organismo.